Já que a gente falou de cenário, vamos falar um pouquinho só de cenário, ó. Cara, não polua o seu cenário. Numa suposição em que nós estivéssemos aqui falando de Natal, por exemplo, eu posso muito bem colocar alimentos como uma árvore de Natal, um gorro e coisa do tipo, mas eu não tenho a necessidade de colocar uma árvore de Natal aqui, uma aqui, uma rena, uma rena e dois papai noéis aqui na minha cara. Isso eu vou poluir o meu cenário e isso vai roubar a atenção de quem está me vendo. Lembrando que é importantíssimo nos vídeos fazer com que quem te assiste preste muita atenção em você e queira te ver do começo até o fim. Valeu! É isso aí!